Fala galera, aqui é o Luiz e hoje é bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje então uma nova série pra vocês Previsão de Squad Builders pro FIFA 16 Sim, nós vamos aqui basicamente montar umas equipes que eu com certeza vou querer usar no próximo FIFA E vai ser uma série que sempre vai ter convidados aqui conosco Um deles que vai aparecer muito é o Junão, é quem me ajuda a fazer esse vídeo Quem edita aí as imagens pra vocês poderem ver e não ficar só ouvindo coisas E o convidado especial que vai começar conosco vai ser o Gaban, aí da Venzo Games Um francês muito gostoso que... Vai lá Gaban, se apresenta aí E aí galera, sou eu, Gaban da Venzo Games e obrigado você, Luiz, pelo convite Fala galera, é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Então beleza galera, a gente vai fazer essa série aqui juntamente sempre com o Junão O Twitter dele tá aqui na descrição E também vamos convidar algum convidado de Youtuber Então já de antemão né mano, pega e entra lá no canal do Gaban Conhece ele, se você não conhece ainda vai ter as redes sociais dele aqui embaixo também E se não conhece o canal dele, vai lá dar uma olhada que é muito show de bola hein E pedir pra o like né mano, deixa um like, vamos ver se a gente consegue chegar a mil likes nesse vídeo aqui Pra meter o foda-se e BDA é bichão mesmo Tem algum nome aí, quem é da Venzo, Gaban? Eu como assim, não entendi Tem algum nome, tipo... Existe uma hashtag É, tem uma hashtag, tipo, quem é da Venzo é Venzão Porra não, não tem nada Que ele agora, vai, 5 segundos Quem é da Venzo é... Porra, é mais forte do que o Yuri Então beleza, é mais forte do que o Yuri É, porque o Yuri é bem fraco É, ok, ele tamo junto Infelizmente ele não pôde participar por motivos de a gente estar gravando às 11 da manhã E o Yuri provavelmente é um cara que acorda só depois lá pelas 2 da tarde Ou ele deve estar na academia É, marombeiro, marombeiro Mas beleza E galera, essa última coisa né Antes de a gente começar a falar dos jogadores e realmente ir pro vídeo É que mano, a gente fez os overrides A gente não é o doom da verdade Isso aqui não são overrides oficiais E se a gente, tipo assim, dá um jogador maior Fala em nossos comentários né Fala em nossos comentários Só que não hateem Porque a gente não é o doom da verdade A gente não sabe de todos Nem de tudo A gente tentou fazer o melhor Fazer um bom vídeo pra vocês Agora sim, a gente vai começar realmente Vamos lá então pelo Begovic Que vai ser o goleirão aí do nosso squad Vamos fazer da Barclays, né, no caso Begovic que foi transferido pro Chelsea Aí, muito bom goleiro Nós vamos dar pra ele né 82 de over Vai continuar o mesmo que ele estava lá no Stoke City É, na lateral direita A gente decidiu colocar o Klein né O Klein que provavelmente vai aumentar de overall Porque teve uma temporada muito boa no Southampton E agora foi transferido pro Liverpool E foi caro até né Pra um cara que fez uma boa temporada e tal Beleza, agora passando pro nosso primeiro zagueiro Vamos com o Koscielny Que a gente decidiu guardar esse 82 pra ele Ele fez uma temporada passada muito boa Conseguiu segurar a zaga aí do Arsenal E com certeza ele foi uma peça importante pro Arsenal segurar essa terceira posição na temporada passada O Tamendi Recém-chegado aí pro City Muito bom zagueiro Fez uma excelente temporada lá na Espanha E agora o argentino vai fazer aí dupla aí Com o seu amigo de Micheles Que eu não sei se vai continuar no City Nem sei porque eu falei isso Mas nós aumentamos aí o overall dele pra 83 Acho ele um ótimo zagueiro Tomara que dê certo E não errado como o Mangalá Aspilicueta A temporada do Chelsea foi da hora hein mano O Mourinho ele é aquele que gosta de deixar o time inteiro jogar eu acho Ele acabou não jogando tanto Mas jogou bem Mas vai manter o overall Pensou em aumentar em um Mas como eu aspilicueta A gente pensou Vamos deixar o mesmo né Que tá de boa É agora passando pro nosso primeiro meio campista Vamos com o Schneiderland Que agora passou do Southampton pro Manchester United Com certeza um ótimo volante E acho que ele vai ser também muito bom nesse FIFA 16 Vamos ver como que É vamos ver como que ele vai ser no FIFA e na vida real O overall 82 a gente aumentou pra ele Porque já na pré-temporada com o United Ele já fez gol É muito bom o volante A gente aumentou então de 80 pra 82 Dembélé da galera aí mano Deus belê Eu dembemito Temos tantos apelidos pra esse monstro aí no meio de campo Que em qualquer time eu encaixo ele Porque ele é muito bom A temporada dele lá no Spurs infelizmente não foi das melhores Ele não jogou muito E não é porque ele tava machucado Eu acho que ele se machucou só uma vez só E ficou fora de alguns joguinhos Mas mesmo assim a temporada dele foi ruim Só que agora na volta galera Pra essa nova temporada Ele tá sendo justilado em quase todos os jogos Na pré-temporada jogou sempre Tá indo bem Só que não tem como fugir da temporada passada dele E eu acho que ele vai vir com um overall 78 Mesmo amando esse belga gostoso Que é meu brother Fernandinho 81 de overall Ele acabou abaixando o overall Porque ele não fez uma boa temporada assim no City Beleza agora pro nosso trio de ataque A gente vai pro primeiro jogador meio polêmico Que é o Sterling Passou do Liverpool pro Manchester City Vamos ver no que vai dar Mas eu acho que ele vai ser um ótimo jogador no FIFA 16 A gente botou ele até que eu falei aqui com a galera Que a gente botou de ponta direita Porque ele jogava assim no Liverpool No City ele tem uma cartinha de Cannes agora No 15 Mas eu acho que ele vai jogar de ponta também Então a gente botou ele de ponta Porque ponta é o que há Bem tequezinho Da zoeira Outro belga Que eu não usei muito nesse FIFA Porque as cabeçadas não eram tão OP E 81 de overall Que a gente deu pro belga Porque ele foi transferido Na nova ele já fez 3 gols Nessa nova temporada 2015-2016 Eu acho que ele vai dar um bom jogador Memphis Depay Ele que fez uma boa temporada lá na Holanda E agora que ele foi transferido pro Manchester United Tá jogando muito bem Eu vi o gol dele recentemente Que provavelmente não vai ser tão recente Mas ele jogou bem pra caramba 2 golaços Sim, fez um golaço Exatamente Nós demos aí pra ele 81 de over Ele cresceu 2 na minha opinião Jogou muito bem Então ele merece Agora partindo pros reservas Temos o Payet Que não sei se alguns acompanham no Twitter Mas muita gente tá falando que ele é o Pirlo francês Joga muito o menino E vamos ver no que vai dar na DPL 81 de overall pro animalzinho Shaquiri Vamos baixar o overall dele 79 E ele provavelmente vai continuar jogando de ponta Não vai ficar no meio Depende Vamos ver né mano Mas ele tá aí em reserva como ponta 79 de overall Pro Shaquiri tá bom Firmino Não jogou tão bem assim no Liverpool E acho que ele vai manter o overall Anotem a pronúncia Desse daí É o Veinaldo 79 A gente decidiu dar um pontinho a mais pra ele Já que ele jogou muito na liga holandesa Com o Depay E vamos ver no que vai dar na DPL Vai ser um jogador bem interessante a observar Repete aí que eu quero ver se eu consigo falar Veinaldo Veinaldo É Veinaldo Beleza Veinaldo Veinaldo Beleza Beleza Já vamos tomar uma água de coco aqui Rondon aí Que se transferiu do Zenit Pro Bromish West Bromish A temporada dele foi boa Não foi das melhores Mas é a Liga Russa Não é muito disputada Tem acho que uns 3 times só 3, 4 times no máximo Então a gente decidiu continuar com o overall dele Ogibona 75 de overall E o último jogador é o Gabriel Zagueiro do Arsenal A gente decidiu tirar um overall Então ele vai ficar 76 Me parece um jogador bonzinho Vamos ver se ele vai ser bom também No FIFA 16 E é isso aí galera A gente falou muito até Esse vídeo deve ter ficado meio grandinho Mas a gente sempre quer explicar pra vocês Por que a gente baixou Por que a gente aumentou o over deles Mas é isso aí Eu queria agradecer muito ao Gaban Aí por ter participado do vídeo E ao Junão Obrigado aos dois Lindos Estamos juntos É nóis Valeu lindão E é isso aí mano Não se esqueçam de seguir nós no Twitter Eu vou deixar as redes sociais Nossas aqui na descrição E vão lá no canal do Gaban Tá Ele tem o canal do Youtube A Venzo Game Junto com o Yuri Peitinho Definido E vão lá Escrevam no último vídeo dele Yuri Peitinho Definido Só pra zoar o Yuri Porque o Yuri é gente boa Exatamente Vão lá E só pra zoar ele E mano Já falei pra vocês O Júnior também faz os designers Aqui no canal Ele fez aqui pra ajudar nós A fazer essa série Eu não tenho canal Porque eu sou Estrelima Júnior Estrelima Júnior Estrelima Designer Que quer participar de todos os vídeos Só que não deixa É ok Pedir né Pra ele participar Porque ele merece Ele é foda E ele entende de futebol Tanto quanto a gente Então é isso aí Siga no canal Deixa o like no vídeo Tenta achar mil likes E deixa nos comentários Que eu pedi no início do vídeo Se tu não assistiu Volta lá desgraçado E tamo junto Like se inscreva Grande abraço do Luiz E juntinho assim ó Até o próximo vídeo Até logo Tchau E provavelmente também No FIFA 16 Aero 2016 Então vai ter umas cartinhas especiais Não sei se vai ser roxa Como foi no FIFA 12 Mas de qualquer forma Teve aí Uma cartinha de overall 88 Ele provavelmente foi Tots e Tots Né No mesmo ano Porque ele tem duas cartinhas azuis Não tem diferença Apenas que uma Ele tá de lateral direito Com 91 de overall E aí